E aí gurizada, cuidado com esse macete se você está usando. Se você é novo aqui nesse canal, seja bem-vindo, meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Esse canal é focado em macetes e em ajudar você a aumentar seus faturamentos. É isso aí gurizada, já teve dois, três colegas que compartilharam comigo já falando sobre isso, que a Uber está ameaçando eles e então eu resolvi fazer um vídeo para alertar todo mundo. E se estiver acontecendo contigo essa mensagem, comenta nos comentários desse vídeo. Se não tiver também comenta. É o seguinte gurizada, a Uber é um colega aqui que compartilhou comigo e recebeu essa mensagem aqui. Vou estar botando na tela para vocês aí como é que é. Dectamos que você está usando um programa fraudolento, que interfere no funcionamento do SoiRap. O uso de aplicativos de terceiro é proibido. Desative os programas ou você pode ser banido permanentemente. Então é o seguinte, essa colega compartilhou comigo e perguntou se eu já tinha recebido essa mensagem, alguém recebeu e eu já falei que tinha dois colegas que já recebeu essa mensagem também. Por estar usando o macete da tela deitada. Tu vai lá e configura o teu telefone para ficar com a tela virada. Ela falou que, acha que é por causa do telefone dela que é mais novo e a Uber conseguiu lá detectar alguma coisa diferente no aplicativo da Uber. Eu vou botar o áudio para vocês verem aqui, ó. Deixa eu botar mais alto, o número que está baixinho o volume aqui, gurizada, ó. Cleiton, Cleiton, boa noite. Eu estava usando a tela deitada e chegou para mim. Opa, esse telefonezinho. Será que tem alguma coisa a ver com o meu aparelho, Cleiton? Eu estou preocupada. Porque me falaram o seguinte, pode ser o aparelho mais moderno, eles consigam detectar, o algodígico pode detectar. Ô, cacete, isso aqui. O algodígico pode detectar, aí eu não sei, entendeu? Entendeu? Aí eu estava usando a tela deitada e chegou isso aí. Como eu fiquei preocupada, eu fui e voltei ao normal. Fui lá e voltei, fiz no modo avançado aqueles negócios lá e voltei o celular da forma normal. Parei de usar. Então é isso aí, gurizada. Então eu estou fazendo esse vídeo para alertar você que está usando a tela deitada. Se alguém já recebeu essa mensagem, compartilha aí nos comentários para nós, para alertar os outros colegas. Ela já pegou e tirou o telefone, botou o aplicativo normal, o formato normal da tela e não veio mais mensagem. Está trabalhando normal, não foi banido, não foi nada. Então pode ser que alguns telefones mais modernos, a Uber, pode detectar alguma coisa no formato da tela e ela pode dizer que você está usando de má fé o aplicativo ali, porque está deitado, você consegue recusar e não contabilizar as corridas. Tá, gurizada? Então fique esperto. Se veio alguma mensagem, já pega e desinstala isso aí. Bota a tela normal do telefone para não correr risco de banimento. Mas ninguém sabe se isso aí é por causa disso. Ela disse que eu perguntei se ela fazia alguma coisa ilegal, pescava, alguma coisa assim do tipo aí. Ela disse que não usa nada, trabalha normalzinho com o aplicativo. A única coisa que ela fez de diferente foi inverter a tela do telefone. Mais nada. Então, para quem está usando a tela deitado, é um sinal de alerta. Então, gurizada, se a Uber mandar essa mensagem aí para você, amigo, pega e bota a tela normal, inverte a tela do telefone, bota com uma tela original para não correr risco de ser banido. Se alguém recebeu essa mensagem, compartilha aí nos comentários aí. Se tu usa também a tela deitada e nunca veio mensagem, comenta para nós no vídeo aí também. Tá, gurizada? Isso aí é um vídeozinho bem curto, só para alertar os motoristas que a Uber está no bico. De quem está usando alguma coisa errada. Isso aqui eu acho que não tem nada de errado usar a tela deitada. Só que tu pode ficar recusando as corridas sem contabilizar. Isso talvez ela pode, o sistema dela pode detectar que tu está com o telefone de um outro formato, alguma coisa assim, sei lá, pessoal. É só um vídeo para alertar os ganso, né? O cara sempre está esperto, porque é Uber para te banir assim, ó. Se ela quiser, só pá, no outro dia tu vai acordar com a conta banida. Então, fica esperto que tu está fazendo alguma coisinha errada, ou está usando só essa tela deitada e não teve mensagem nenhuma, continua usando, mas se vir alguma mensagem do tipo parecida, gurizada, pegue e trabalha normal para não ter risco de banimento, tá, gurizada? Muito obrigado para quem acompanhou até o final desse vídeo. E tamo junto, até o próximo vídeo, gurizada! E aí